Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do IBGE 2019. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje que diz assim, Suponha que hoje é o dia 31 de outubro de 2013, às 11 horas 16 minutos e 25 segundos da manhã, para inserir em uma planilha do Excel 2010 BR Brasil, num computador com Windows utilizando parâmetros do próprio sistema, para obter a hora do dia na célula B2 e a data do dia em D2, um usuário deve inserir expressões nessas células que utilizam funções do próprio Excel. Nessas condições, esse usuário deve inserir em B2 e D2, respectivamente às expressões. E aí vem ali na letra A, B, C, D e E, diversas funções. Como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente faz para exibir a hora numa determinada célula, nesse caso B2, e a data em outra célula, nesse caso D2? Eu vou mostrar um parâmetro inicial e aí depois a gente vai verificar isso de forma mais aprofundada. Então, a princípio, existe uma função chamada hoje dentro do Excel, que o usuário digita hoje, abre e fecha parênteses e pressiona Enter, e aí já aparece a data atual. Existe uma outra função que se chama agora, que o usuário digita igual agora, agora, abre e fecha parênteses e pressiona Enter e aparece a data e a hora atual. Agora eu te pergunto, observa, se eu usei aqui a função hoje, abre e fecha parênteses, para mostrar a data atual, e aqui eu fiz a função agora, igual agora, abre e fecha parênteses, para mostrar a data e a hora atual, uma outra forma de fazer isso é usar a própria função agora duas vezes, e aí alterar, numa eu quero exibir só a data e noutra eu quero exibir só a hora. Dá para fazer isso também, quer ver? Faz um teste aqui comigo, vamos tirar esses exemplos, vamos até pegar uma nova planilha aqui zeradinha, uma planilha 2 aqui, e vamos fazer um outro exemplo agora. A princípio, então, a função hoje mostra a data atual e a função agora mostra a data e a hora atual. Mas eu poderia fazer assim também, duas vezes a função agora. Eu faço a primeira vez a função agora, abre e fecha parênteses, e ela mostra a data e a hora atual. Vamos supor que aqui eu quero mostrar só a hora, só a hora, não quero mostrar a data. E olha que eu usei a função agora, que mostra a data e a hora atual. Como é que eu faço para, na função agora, formatar a célula para ela mostrar só a hora? Então, depois de ter digitado e pressionado o Enter, o usuário agora pode clicar aqui na caixa de formatação das células, aqui dentro da guia página inicial, no grupo número, percebe? Temos uma caixa de formatação das células. E aqui eu posso pedir para exibir, então, só a hora. Vou escolher aqui, hora. Pronto, aí ele exibiu só a hora. Agora eu vou mais adiante aqui e vou digitar de novo a mesma função agora, que eu digitei antes, abre e fecha parênteses, mostra a data e a hora atual. Mas aqui eu queria mostrar só a data. Aí eu clico aqui na caixa de formatação das células, do grupo número da guia página inicial, e aqui eu vou escolher, então, mostrar só a data abreviada. Pronto, aí apareceu a data. Percebe que nos dois casos eu usei a função agora, que a princípio mostrou a data e a hora atual, mas aí nesse caso aqui da célula A1 eu formatei só para mostrar a hora. E aqui na célula C1 eu também digitei a mesma função agora, abre e fecha parênteses, mostrou a data e a hora atual, mas aqui eu formatei para mostrar só a data. E por que isso era importante na questão? Porque ele diz, nessas condições, esse usuário deve inserir a célula B2 e D2 respectivamente. Quer dizer, a primeira indicação é B2, e B2 tem só a hora. Então ele pode fazer isso com a função hoje, aliás, desculpa, ele pode fazer isso para mostrar a data e a hora atual com a função agora, agora, porque a função agora mostra a data e a hora atual. E aí ele pode formatar como hora. E é o que ele fez aqui na letra B, ó. Aqui na letra B ele diz que digitou a função agora e formatou como hora. Tá perfeito. Se ele fizer na célula B2, ele digitar a função agora, abre e fecha a parênteses, e formatar como hora, aparece só a hora. E aí ele disse que depois, na célula D2, que é lá onde tem aquela data, ele também digitou a função agora e formatou como data. Perfeito. Se eu digitar a função agora e formatar como data, aí vai aparecer, claro, só a data. Então, resposta a letra B de Brasil, porque ele pode, sim, usar duas vezes a função agora. Na primeira vez ele usou a função agora e formatou como hora, e na segunda vez ele usou a função agora e formatou como data, como a gente fez aqui na prática. Por isso que a resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma, a nossa letra B de Brasil. Questão bem interessante aí, falando sobre a função agora. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!